Música A Prefeitura de Manaus afirmou através de nota que espera liberar o tráfego de veículos já no sábado, dia 5 de dezembro, na avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Parque 10, após a realização da obra emergencial. As obras realizadas após o afundamento de uma das pistas em frente ao clube fazendário, provocado por intensas chuvas no último dia 24 de novembro, já estão em fase de conclusão para desobstruir as pistas de rolamento interditadas. Com o início das obras emergenciais, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura identificaram que na outra pista também havia danos à rede de drenagem. Com a liberação da avenida Mário Ipiranga para o tráfego de veículos, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já planeja o retorno das linhas que circulam no local. Legenda Adriana Zanotto